Fala aí galerinha, mais uma vez aqui pedindo o seu like, a sua inscrição e o seu comentário E também o seu compartilhamento deste vídeo Estamos indo para o bar do Mou E vamos agora beber uma cerveja com Homer É, com Homer Realmente, ficou bem parecido Representação real deles Melhor ficou o Lene Dust beer Na caverna do Mou Aqui são os trotes do Bart Ah, conta do Barney É, não dá pra sair do Bar do Mou, porque não tem nada lá fora Ah, pelo menos tem para jogar sinuca Não, não tem com jogar sinuca Não tem nem as bolas de sinuca É, com um dos Beatles na vareja fica muito mais fácil de reconhecer um bar Vamos ver o que o Mou esconde aqui embaixo As torneiras não funcionam Ali é uma sala blindada que provavelmente o cara não fez um acesso Ele fez muito mal É Não tem muito o que reclamar É só uma representação mesmo Não é nada diferente Tipo Nossa Ele colocou tudo Bem, essa caixinha não me lembro se tinha Mas acho que eram fusíveis Eram fusíveis Mais fotos Beba Dump É um bar bem comum Somente de cerveja É isso galera O Bar do Mou Ei Marge Dá uma cervejinha aí Até o próximo vídeo galera Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Compartilhem E não se esqueçam Eu sempre estou postando vídeos E se vocês assistiram É obrigação de vocês a inscrição Até o próximo vídeo e Dudududududub